Aí, filha da puta! Pode copiar essa porra pra você, vai! Copia! Vai! Pode copiar! Pode ficar pra você! Copia! Comédia! Atenção, mulher solteira! Aí, otário, encosta na parede! O terror voltou! Atenção, mulher solteira! Todo, 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 todo mundo aqui vai dançar! Atenção, mulher solteira! Atenção, mulher solteira! Atenção, mulher solteira!